Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, depois de algum tempo parado, a gente resolveu voltar com um formato um pouquinho diferente, onde a gente vai dar mais relevância, vai comentar assuntos que tenham mais relevância e do momento que sejam mais um destaque. Antes a gente falava diversos assuntos num vídeo e agora a gente está optando por fazer apenas um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que foi aprovado nessa terça-feira pela Câmara de Vereadores e que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Novamente vamos estar aqui com o nosso jornalista Edson Furman e editor do jornal Portal O Imagem. Jornal Imagem e Portal O Imagem. Edson, você, sua opinião, favor ou contra as pessoas beberem vias públicas? O que que tu... Bom, em primeiro lugar, o meu olá a todos os internautas que estão nos assistindo. E é o seguinte, Alex, eu na verdade não sou contra nem a favor de projeto de lei, mesmo que isso é apenas um projeto ainda, não foi ainda aprovado em segunda votação, o que vai acontecer nesta quinta-feira ou amanhã na Câmara de Vereadores. O que eu sou contra e acho que tem que acabar é esse negócio de baderna durante as madrugadas na cidade de São Miguel do Oeste, né? Esse negócio de perturbação do sossego alheio, de vandalismo, de sujeira, entende? Isso aí tem que acabar. Não sei se essa lei vai resolver o problema, se esse é o caminho, mas eu sei que tem que dar um basta nessa situação. Não é possível continuar com esse tipo de coisa. Eu sei que isso aí acontece em todas as cidades, mais ostensivamente em cidades grandes, mas não tem como conviver com isso. No final de semana tem gente de idade, gente doente que precisa descansar e o pessoal não respeita. E tem essa questão do lixo, que isso aí é uma portice. O cara tomar uma latinha de cerveja e jogar latinha de cerveja no meio da rua ou na calçada de alguém, isso simplesmente é falta de educação, né? E acima de tudo um relaxamento. Isso é coisa de porco. Edson, tem uma questão que o pessoal está muito em dúvida. A gente acompanha nas redes sociais, tem gente que está achando que não vai poder, de repente, nem tomar uma cerveja na varanda de casa. Como que isso vai ser fiscalizado? E, tipo, quem desobedecer a lei vai ser preso? Qual que é a punição real? É, aí que está um grande problema. Realmente, essa é uma dúvida de todo mundo. Inclusive, em minha também. Agora, é o seguinte, local público se entende, né? Que é o local onde todos têm direito de transitar ou de estar, né? Você pode beber dentro da sua casa, na sua varanda, pode fazer o que você quiser. Na rua é outra coisa. Essa questão de fiscalização, realmente, isso aí é uma coisa que o pessoal vai ter que pensar, né? Não vai poder se colocar um fiscal na rua 24 horas por dia, ou durante a madrugada, ou um policial para fiscalizar o seu cara que está bebendo na rua. Isso não vai ser possível. E tem outra questão, a polícia não cumpre lei municipal, a polícia é estadual, né? Essa é uma das questões. Isso aí tem que ser estudado com muito, com muito jeito, com muito carinho, né? Para depois não virar uma bagunça. E outra coisa, não é crime beber na rua, né? Isso não se constitui crime. Quer dizer, a polícia não vai poder prender um cara porque está tomando uma cerveja na rua, ou na calçada, sentado, sei lá. Ou na praça, se a família está lá e o cara está lá tomando uma cerveja junto com a família, a polícia não vai poder chegar lá e prender o cara. Mesmo que isso aí não é crime. Se trata de uma lei municipal. Então, ela vai ter que ser normatizada, vai ter que ser discutida uma forma, né, de fiscalização. Mas o projeto em si, eu acho que é válido, entende? É uma forma de tentar resolver o problema. A população, pelo que eu vi na Câmara de Vereadores, está apoiando, está a favor. As autoridades do judiciário, da polícia, está todo mundo a favor. Agora, como essa lei vai ser executada, essa é uma outra questão que vai ter que ser estudada. Certo. E sem essa lei, Edson, você acha que... O que poderia ser feito para resolver esse problema gerado? Porque a galera vai para a praça pública, para a frente de loja, bebe, fica o lixo, fica a desordem. Se não fosse essa lei, o que poderia ser feito, então, para ser resolvido o problema? Ah, pois é, a questão é a seguinte. Na verdade, a bebida não é a questão central, né? Mas o que é gerado a partir da bebida? Exato. Nessas reuniões de grupos de jovens que saem à noite, nas sextas e sábados. Então, é o seguinte, a bebida não é o principal problema. O principal problema é a atitude das pessoas. Você pode tomar a sua cerveja na rua, mas pega a latinha e vai jogar no saco de lixo, na lixeira que está logo ali adiante. O problema é a atitude das pessoas, não é a bebida que faz a pessoa agir desta forma. É a própria pessoa que tem essa tendência de ser porco, de ser relaxado e de não pensar nas outras pessoas, né? Então, assim, se o cara tem direito de beber na rua, né? Mas eu tenho o direito de não ficar escutando a música que ele botou aos berros, abrindo o capô do carro, ligando a todo o volume. Eu não sou obrigado a escutar, né? Assim como eu não sou obrigado, no outro dia, a recolher o lixo que ele jogou fora. Agora, essa é a questão básica da convivência, entende? Do ser humano. Então, a bebida não é o grande problema. O grande problema é a atitude das pessoas. Então, eu acho que, de repente, teria que se centrar na questão do lixo, multar o cara que está jogando lixo na rua, né? Isso realmente é proibido, isso realmente é crime até ambiental, dependendo do tipo de lixo, né? Mas vamos ver o que a lei vai apresentar, vamos esperar agora a votação em segundo turno na Câmara de Vereadores e como essa lei vai ser normatizada. Eu acho que tem que se abrir uma grande discussão com a sociedade, né? Porque São Miguel do Oeste, às vezes, se aprova coisas sem se discutir antes, né? Que foi o que aconteceu até com o estacionamento votativo, que já foi normatizado, mas ninguém discutiu nada com a população. Eu, aliás, sou contra. Mas isso é assunto para um outro programa de repente. Mas essa questão, então, do projeto eleito, o vereador Wagner Passos, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Então, por enquanto, não sou a favor, nem contra, muito pelo contrário. Certo, certo. Legal, então, pessoal. A gente espera que isso seja decidido pela melhor parte, por São Miguel, né? Que resolva o problema de todo mundo. Nós, aqui do Portal, não estamos aqui para tomar partido. Mas, enfim, é bom expor isso para vocês. A gente aguarda os comentários de vocês. Comentem aí no nosso vídeo, compartilhem, curtam e passem para os amigos. E na próxima, aí, a gente vem com um novo assunto que tenha relevância aí para vocês. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Muito obrigado. Música Música